E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Mundo de Bob. O vídeo de hoje vai ser um unboxing. Então, felizmente, vai ser a primeira parceria do ano a um shape da marca Flowing. E aqui está. Vamos abrir. Nossa, animal. Animal. Não, peraí, vocês não estão entendendo. O shape é lindo, né? Mas tem um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se aparece. Gente, olha o que eles fizeram. Olha que louco. Olha. E aqui embaixo também está em relevo. Isso aqui é relevo mesmo. Isso aqui é afundado. Eu sempre falo que gosto de riscar o desenho para ver se ele sai. Aqui está tranquilo. Muito legal. Muito bem. Temos aqui um shape. O nome é Pandagarã. 48 pelegadas. Ele foi feito para o freestyle e especialmente para o dancing. Então, ele tem 48 pelegadas. É um shape bem comprido que é realmente o ideal para o dancing. Você pode comparar com outros shapes aí. São todos nesse estilo. Não sei como é que está aparecendo aí no vídeo. Só que essa parte que você consegue ver o bambu. Tem lixa assim. É aquela lixa que é espreada. Então, tem lixa aqui. E as pontas estão com lixa adesiva preta. E o nome deles no meio. Cara, está muito estiloso esse shape. Muito estiloso mesmo. Ele é todo de bambu. Então, é uma lâmina de 5 milímetros de bambu. No meio, fibra de vidro. E mais uma lâmina de 5 milímetros. Pelo tamanho do shape, cara. O peso está muito bom. Tipo, eu realmente diria que está mais leve que Mubangra. Aqui está o Pandagarã. Aqui está Mubangra. O Pandagarã é levemente menor. Uns dois dedinhos menores. Porém, muito mais leve. Tem um belo nose e tail. Tipo, muito legal mesmo. Tem essas entradas. Para a rodinha não pegar direto no shape. Cara, estou louco para testar. Vou montar este carrinho com Trucks Paris, 180 milímetros. 50 graus de inclinação. Rodas Sector 9. Modelo Matt Kinzell. 65 milímetros. E rolamentos Bonis Swiss. Como muitos de vocês sabem, não é que eu ando muito bem de dancing, né? Então, vamos ver o seguinte. Eu vou montar este long. A gente vai lá para o Pirapuera encontrar com gente que sabe andar. Deixei o Olívio estrear antes. Vamos lá? A gente vai lá para o Pirapuera. E aí galera, a Bia acabou de se testar aqui, e aí qual foi a sua opinião? Então, ó, eu gostei bastante dele, só que porém o que, pra mim, que eu achei a lixa, essa lixa aqui, porque ela prende, é bom pra fazer as triques, só que quando é pra fazer denso, depende de algumas triques, tipo, como ela prende muito, aí vai ficar mais dificuldade pra fazê-las, aí eu acho que, na minha opinião, com essa lixa, ficará melhor no meio, tipo, né? É porque, ó, por exemplo, o shape dela, o long dela é esse daqui, só tem lixa nas pontas, o meio não tem absolutamente nada, aqui por mais que não pareça muito no vídeo, tá com uma lixa aí, grossinha, na verdade. Ela segura bem, é bom pra fazer triques, só que na hora do denso, ela dá uma segurada aí, dá, tipo, uma segurança, só que, ao mesmo tempo, tira o denso, vamos dizer assim. Pro denso mesmo, ele chega a atrapalhar, agora tá bem pro freestyle, assim, ele até ajuda. E do shape em geral, peso, flexibilidade? O Amanda Zick, ele é bem leve, eu gostei. O flex dele, tipo, como ele não tem flex, ele é bom, ele dá uma estabilidade, quando você manda uma trique, tipo, ele não pula. Hum, sei. Aham, então é bom isso também. O design dele também é bom, tipo, como ele não prende, assim, aqui nessa parte da rosa, pra mandar a trique, pode ser. Então, eu fiquei preocupado com isso, porque a gente soltou bastante. É, a gente soltou, só que, tipo, ele não prende, eu mandei bastante, tipo, você pode segurar ele, vai vendo que ele não prende, tem meio que espaço aqui. É, porque aqui ele tem uma, meio que uma... Ah, ele fez um negocinho aqui. É, ele fez um negocinho pra pegar, porque o seu, ele não vai pegar de jeito nenhum. É, tinha que ir pro casa... Esse aqui eu fiquei preocupado, mas eu vi você fazendo, realmente não travou. Ele é bom, você vai fazer de novo. Aprovou então? Tá aprovado? Tá. Só eu tirar uma parte da lixa, tá lógico. Brigadão, viu? Agira. Agira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é dele aqui é bem elevado, né? Dá uma sensibilidade da hora pro bolso. O nosso pra ele também, na pessoa seja bom. Você aprova? E o Pedro, você come todo o Pedro, você acha ele leve então? Achei ele muito leve. Fá, tá. Super leve. Pra um shape de dele, tem muito difícil de achar, tipo, shape que não são leves. Agora eu tô aqui morrendo já, né? Mas eu curti pra caramba, ó. Brigadão, viu? Imagina. Eu que agradeço, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto